Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje nós bateram papo sobre, afinal de contas, vale a pena importar no dia de hoje? Ou será que isso é uma coisa que já ficou para trás, os preços subiram muito e no Brasil você realmente encontra tudo o que precisa? Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, existe uma mística que diz assim, ah, hoje já não vale mais a pena importar. E aí a gente pergunta para a pessoa, o que você está olhando? De repente a pessoa está olhando, por exemplo, um S20 FE, um aparelho diferenciado, bacana, um Snapdragon 865, uma coisa fora da curva. A gente sabe muito bem que aparelhos como esse são muito difíceis de acontecer no Brasil e isso foi para corrigir uma falha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá, vamos voltar um pouco atrás, vamos dar um passinho e voltar. Esquece o que aquele canal grande que você acompanha falou para você. Vamos descer um pouquinho do salto e vamos fazer algumas perguntas. De repente você quer comprar um relógio bonito, um relógio de confiança, quanto custa um relógio que tenha aparência, qualidade dentro do Brasil? Não sei quanto você respondeu, mas você deve ter pensado 600, 700 reais. A gente está falando relógio bom, relógio de presença. Então você vai, olha, tem link aqui na descrição desse vídeo, por exemplo. Tem os relógios da NaviForce. Os relógios da NaviForce são relógios que tem aqueles multicronômetros, todos os componentes funcionam. Relógio de qualidade que vai funcionar na sua mão por anos. Não é aquele relógio que vai descascar, que a pulseira vai quebrar. É um relógio que, assim, se você comprar para dar para alguém de presente, ou até mesmo para você, ele vai durar anos, anos e anos. Olha o preço desse relógio. E daí fala para mim se não vale a pena importar e até mesmo para vender. Drone. Dá uma olhada. Vê quanto custa um drone dentro do Brasil. Ah, mas eu posso comprar de alguém que importa. É o mesmo caminho que você faria. A diferença é que se você importar, muito provavelmente você vai conseguir um preço mais parado. Ah, mas eu vou ter um pouco de dor de cabeça. Cara, se eu não quer ter dor de cabeça, nem sai de casa. Infelizmente as coisas são assim. As vitórias, elas são para quem se predispõe a pôr a cara na batalha. Do contrário, fica difícil. Smartphone. A gente sabe. Surgiu algumas coisas interessantes no Brasil, mas a grosso modo, a gente vê aparelhos com preço disparado. Ninguém vai comprar um S21 aí, tipo, um S21 Plus aí, e tipo, vai pagar uma fortuna um aparelho desse. E você sabe que na importação você tem aparelhos de ponta e por um preço muito abaixo disso. Caixa de som, por exemplo. Você vai comprar uma Anker, uma Soundcore, até uma BlueEdge. Tem várias opções. Na lista abaixo aqui também tem caixa de som. Na importação, sempre vai sair meio barato e algumas vezes até um terço do preço. A diferença é muito grande do que você encontra no Brasil. Ah, mas se eu comprar no Brasil, o cara vai me dar garantia. Dificilmente. Ele vai te dar garantia de 15, 20 dias. Tipo, muito dificilmente vai dar problema nesse tempo. O item que você vai comprar tem uma quantidade de itens. E assim, o canal grande, ele sempre vai vender aquilo que é da moda dele. Então, se ele tem uma parceria com o Magazine Luiza, ele vai falar pra você que não compensa importar. Se ele tem uma parceria com a Samsung, com a Motorola, ele vai falar pra você que não compensa importar. E esses são os dados que são relevantes pra ele. Quando a Banggood tá enviando pro canal grande, ele vai falar pra você que a Banggood é a melhor loja. Cabe a você ter um pouco de discernimento e entender que agora você já começa a ver alguns canais grandes mostrando promoções da AliExpress. AliExpress, que a gente já tá mostrando aqui no canal, apesar que é um canal pequeno, pouca gente vê, mas assim, pra quem acompanha já sabe. A gente já tá mostrando as promoções da AliExpress e desmistificando há anos essas promoções. Mostrando que isso aqui é um marketplace, é igual o mercado livre, guardadas as devidas proporções, que é lá fora. Mas assim, aqui, aqui assim, na AliExpress, você encontra as mesmas condições que no mercado livre. Cabe você saber usar. O seu dinheiro fica protegido na mão da AliExpress, caso um ou outro caso dá um pouco mais dor de cabeça. Mas assim, olha a reputação da loja, vê se é uma loja antiga, se não é uma loja nova, foge de loja nova. Vê se a qualificação tá pelo menos acima de 93, se tiver, ótimo. Então assim, essas são coisas que te ajudam na sua importação. E tem sim várias coisas que compensam importar. Você não precisa ficar só bitolado no smartphone. Ah, eu quero comprar um smartphone. Você pode comprar um fone de ouvido. Por exemplo, os fones de ouvidos da Realme. Tem uma série de fones de ouvido. Se você não conhece, dá uma olhada. Nessa lista aqui mesmo, tem fones da... Se não me falha a memória, é da Anker, tem fones da Realme. Uma série de fones de ouvido. Dá uma olhada. Vê lá. Dá uma olhada nessa lista que você vai ver uma série de fones, de caixas, de coisas que de repente você nem sabe que o preço é tão barato. Você vai dar uma olhada e vai falar assim, putz, eu nem sabia que custava isso. Então tem fones in-ear, over-ear, tipo fone com headset. Várias opções. Uma série de coisas que se você for comprar no Brasil, você vai pagar... Se você comprar lá fora, vai custar um terço do que você pagaria aqui dentro. No geral. Na grande parte das coisas. Então assim, a grande pergunta é, hoje ainda vale a pena importar? A gente sabe, o dólar subiu, isso subiu pra todo mundo. A gente olha aí, vários lugares do Brasil, a gente escutando falar já que a gasolina já passou dos sete reais. Então assim, não tá fácil. A gente sabe que não tá fácil. Infelizmente, tá difícil pra todo mundo. Tipo, dizer que tá fácil a importação. Seria remar na contramão da direção. Mas só que assim, subiu tudo. Subiu o arroz, subiu a força, subiu a água, subiu a gasolina, principalmente. A gasolina disparou, subiu mais de 50%. Então assim, infelizmente, tudo subiu. E a importação, claro que tá pesando pra gente fazer. Não tá fácil. Mas assim, dizer que aqui dentro compensa mais comprar do que compensa comprar fora, eu acho que seria hipocrisia. Mesmo com o Correio fazendo muito esforço, atrapalhando bastante a sua importação, a gente já viveu situações muito pior. Por exemplo, em 2019, a gente tava esperando 100 dias pra receber a encomenda. Se você é novo, não é dessa época, a gente fez compras no 11 de 11 de 2019 pra receber em março de 2020. Então assim, se você não participou dessa época, a época que a gente tá vivendo hoje, ela ainda assim é melhor do que o que a gente já viveu. Em 2017, por exemplo, a gente ficou 6 meses pra receber. Então assim, a gente já viveu épocas muito piores do que a gente vive hoje. Claro que a gente reclama sempre, porque se você não reclamar, a coisa não melhora, não flui. É parte do processo você reclamar pra tentar fazer a máquina funcionar. A máquina tem você de um lado e a máquina do outro. Quanto mais você reclama, mais eles tentam melhorar a máquina. Se você ficasse calado do outro lado, a máquina estaria enviando em 6 meses do mesmo jeito. Então grande parte das melhorias que teve foi parte da reclamação do público que reclamou. Não foi de quem ficou com o bracinho cruzado do outro lado. Então assim, se hoje a gente recebe em algumas vezes 30 dias, 40 dias, que não é um tempo bom. É porque a gente já reclamou muito. Falta muito pra ser feito, mas sim, a importação vale a pena sim. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer saber mais sobre tudo isso? Sobre as promoções? Sobre os tempos de envio? Sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo o que você quer ficar sabendo. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Domingo a gente tem live às 19 horas. Te convido. Aparece na live de domingo. Um abraço a todos. Fique com Deus e... Vem comigo.